O Brasil inteiro cabe nessa arena. Aqui milhares de pessoas celebram um dos maiores estilos do país, o sertanejo. Hoje nós vamos para a capital do rodeio e do povo brasileiro, Barretos. A gente embarca nessa viagem com a dupla Adalto e Adalberto, dois irmãos da nossa região que realizam o sonho de cantar para o mundo no palco da cidade sertaneja. Todos os anos a festa do peão de Barretos recebe um milhão de apaixonados. Gente de longe, de perto, que ilumina a arena mais famosa do país. Aqui nascem sonhos, desejos e esperança. E é justamente isso que toma conta dos irmãos sertanejos. Música Barretos com certeza é um dos lugares que todo artista, todo cantor que sonha em ser alguém, sonha em ser reconhecido, quer pisar, quer cantar. E a gente se sente muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui já pelo terceiro ano. E como o Adalto falou, a gente agradece muito a Deus por ter essa oportunidade de estar vindo aqui mostrar nosso trabalho, que é um lugar que dispensa comentários aí. O sonho de criança que hoje se torna realidade para Adalto e Adalberto, que ainda não param de sonhar. Barretos fez os irmãos quererem chegar ainda mais longe. Música Nasce o desejo, todos os dias nasce o desejo, mas estar aqui nos coloca de repente um pouco mais perto do nosso sonho, um pouco mais palpável e faz a gente acreditar que é possível. Então, estar aqui hoje é uma realização, mas também é um grande incentivo para a gente. Além da realização de estar no palco, um encontro emocionante com as lendas do sertanejo, Chitãozinho e Chororó. Foto que vai voltar na mala com a dupla que já havia se encontrado com os ídolos antes do sucesso. E um dos palcos mais famosos do mundo, eles mostraram o que sabem fazer, representando muito bem a nossa região. Música E a cada show dá aquele friozinho na barriga e aqui com uma responsabilidade ainda maior. Para vocês, como está sendo tudo isso? Com certeza, o frio na barriga sempre existe, ainda mais aqui nessa maior festa do peão do Brasil, né? E para a gente é muito gratificante fazer o que a gente ama, num lugar tão bonito como esse. Então, a gente gosta de sentir esse friozinho, né? Uma coisa que dá prazer para a gente e ao mesmo tempo a gente faz com amor, com carinho, que é o que a gente mais ama fazer. E para quem começou tocando em troca de doce, isso aqui já é uma mudança grande e um sucesso. Já é uma mudança grande. Mas toda vez que a gente sobe no palco, é claro que a gente tem uma responsabilidade do show, do público, mas vem inconscientemente aqueles doces, aquelas balas, o pessoal pedindo música quando a gente era pequeno, nosso pai nos levando, nossa mãe nos apoiando, todo o pessoal que nos apoiou ao longo da nossa carreira. Então, quando a gente sobe no palco, a gente leva tudo isso. E é com esse respeito, com esse carinho que a gente solta a voz e faz o que a gente mais gosta de fazer e faz com muito amor. E tudo isso motiva para o show ser ainda melhor? Com certeza. Sempre procurando melhorar, sempre procurando inovar para que o pessoal goste cada vez mais da gente e a gente possa fazer um trabalho cada dia melhor para todo mundo. Com o astral e a voz que só eles têm, fizeram Barretos ganhar ainda mais a cara do Brasil. Com certeza. Com certeza.